Essa daqui tá na prévia da terapia, tá estourada demais Quero mandar um abraço super especial a todos os gravadores de Alagoas Que fazem meu trabalho acontecer As músicas chegam estouradas antes do CD por conta deles Então, aqueles que estão presentes aqui hoje Bugi, Adrian, João Edson, Henrique Lima, Diego Cedes Galera do palco da música, Music News Todo mundo aqui pra gravar em primeira mão a prévia da terapia Toca que eu quero ouvir! Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa Bota aquela guitarra que só a terapia tem! Você já sabe qual é, é só ir seguindo a marginal Passar o shopping da tua pé Tá em casa, tá em casa e toma café Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica assanhada Fica toda solta, faz cara de safada e vem tirando a roupa Gostar da terapia, disse que hoje fica louca E por mim pode continuar E por mim pode continuar Se há no que cê pra fazer, então faça Seguir todas as regras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Ela me disse que gosta bem E freio das terapia, mil por cento Ela gosta de balançar Quando eu te vi eu tava bem louco Na terapia todo mundo louco Esse daqui é o repertório novo 15 de dezembro tem terapia de novo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passar o chapéu da tua fé E tá em casa E não é pra ir tomar café Terapia, mil por cento 15 de dezembro Terapia de verão Não sou a música Aguardem Quem gostou da Matiamar e Pabaru Toca que eu quero ouvir Ai, a putaria que elas gostam de ouvir Com o Mac, Mac Life Caralho Mac Life To Mac, Mac Life Sua de Mac, Mac Life Com vazia no lugar Pra quem tá solteiro Joga o meu pra cima Joga, joga Falei Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Morenim, Morenim, Morenim Safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro Morenim Que faz gostoso Vai, senta, vai, senta, vai Senta pra gostoso Elas querem sentar pro Morenim Que faz gostoso Vai, senta, vai, senta, vai Te chamei pra vem pra minha base O barulho, o barulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rádio Da culpa, da mundo volta, volta A brisa sem fazer a laje Trafado, eles só tem menino selvagem Que se pode, pode sem mensagem Bota aquelas gasta que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sabe balançada que já tem bonecas tudo E o Henry Freitas é absurdo Pode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do Henry Essa manada do Henry Freitas, ela Que se pode, pode, fica escuro Bota aquelas gasta Vai, 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 vai Te chamei pra vem pra minha base O barulho, o barulho vai ser de verdade Já o Mestre, o ZDs, fugir do cavalo Não vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, tá tudo Henrique Lima e o Diego ZDs A brisa sem fazer a laje Palco da música só termina em nosso selvagem Music News é de verdade Direita, direita, esquerda Tchau, 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 tchau Você tá me dando umas olhadas Me deixando de cabeça, meu puta que pariu E o pior é que você nem desfaça Tem vontade na sua cara Já vou chegar, já tô chegando e não vou aguentar Esse jim que você tá tomando me fez delirar Será que você deixa eu participar? Vai, vai! Oh, vontade de ser escândido Botar, não botar, não só boca fica Oh, vontade Só sei Botar, não bota nessa língua, fica molha de João Alisson, palco da música Ábrese de 10 Ô, vontade de ser escândido Bota a mãozinha pra cima ou bate na palma da mão Bate na palma da mão Ela quis conhecer meu café, vou ouvir da moti Puxando o cabelo dela, dando tapa na malanda Puxando o cabelo dela, dando tapa Entrando na terra, vem atirar, tira o pé do chão E ela voltou De pé tá macetada De pé tá macetada Que delícia Que cabelo é esse? Miscuidinho Daqui pra sempre é só eu e tu, meu amor É rifreta Todo mundo falou E o nosso amor Era frágil Alguém pegou o boné aí? Alguém pegou o boné aí? Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Eu e você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Salta a buzinha na terapia Salta a buzinha na terapia Quem me convidou É o prefeito de olho d'água Das flores É meu amor Ele joga em fim do bumbum Ela sabe quem é o erro Quem tá na terapia Joga a mão Quer sentar pra mim Lógico que eu vou Tacando essa nópia dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol 0101 E ela liga pro Budi Sabe que eu vou Atra a cerveza campeã Fazer amor Me enxigou com esse popô Vou te amassar Henrique Lima Diego C3 Music News Palco da Música Dom Diego A marca que mais cresce no Brasil João Merson cedeu E pra navia que não me ligou O João Merson que perguntou Ele disse que bota pressão Meu porcento sempre voltou Ela joga em fim do bumbum Ela sabe Liga pro eu Ela liga pro eu Liga, liga Quer sentar pra mim Acho que eu vou Tacando essa nópia dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol 0101 E elas quer sentar pra mim Olha como ela fica toda se lambendo Olha o que eu vou Da cara que é isso mulher Gol, 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 gol. Gol, 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 gol! Entra na tela, fila, joga a mãozinha pra cima Joga, joga, joga! Apagam-se as luzes no palco Vai começar a putaria É mil por cento todo dia Esse plus plus me deixa maluca Puxar meu cabelo me chama de Plus 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 Mais duas Bebe na rosa, de salto alto Pra dar mil anos toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia e do bar Debaixo dessa merra, quero te ver Apagar tudo O dia amanheceu Vai começar a putaria Vem, 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 vem Pedigone é pra frente de pistola Na sopeira Ficou toda saliente Com bandido de postura Na preta só vai dar Só quem tá solteu Só quem tá solteu Só quem tá solteu Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedir Cadê o gritinho das meninas? Uma vada na cama, ela sempre quer mesmo Bala no copo, o TV tem mais Sussurra, meu voo, te chama de preto Se a coisa é de peixe, ela entra no palo Ela fica à vontade e acaba com Ela sabe que é um erro Gosta do jeito bandido Vou sentar por cima, dama Cavalgueira te olhando De corta a cara De tapo, tá puxando o cabelo Ficou molhado Já ponteu tudo, então não vale Vou sentar por cima, dama Cavalgueira te olhando De corta a cara E tapo, tá puxando o cabelo Ficou molhado Puxando o cavalo Não para, me arranha gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Puxando o cabelo Ficou molhado Que tá feliz Joga o meu pra cima Joga o meu pra cima E quem gostou Levanta a mão e dá o grito O que me nasce em básica Olhou de canto quando eu brotei na área Foi no balão da serra que ela se destaca Quem tá na terapia, tira o pé Tira o pé Tira o pé Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começa Vou mandar uma proposta E não dá V, 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 V Ponto o raço da língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto o raço da língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto o raço da língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto o raço da língua, amor Faz esse favor Quem não vai trabalhar hoje, levante a mão aí E quem vai trabalhar de ressaca, levante a mão, levante a mão Don Diego Quem tá bebendo, levante o copo, levante o copo Bota o copo em cima, em cima, em cima e vem Mas ela vem na cavalgada, toda tatuada É proibido ficar parado Então toma, 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 empurra, empurra, empurra Então toma, 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 toma Então toma, 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 toma Essa é a guarda do Henry Freitas, pra você que tá parado Hoje eu tô com o Felipe, ele disse que tá pipocado Aqui não há lagoas, aqui Diego C.D. Ela Eu disse puta rara, puta mexicana Put, put, put Então toma, 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 toma Music News, toma Music News, toma Minha prefeita, Zé Luiz Diferente Tem alguma mulher solteira pra dar um beijo na boca do Henry Freitas aqui hoje ou não tem? Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Quem tá na terapia, bota a mão pra cima, joga a mão pra cima Gosta das piranhas, ela gosta das piranhas, daquela que me arranha Ela gosta das piranhas, gosta quem? Quem vai trabalhar de ressaca hoje, levante a mão Esse pista desconsiderado, nego Na terapia todo mundo, não quero ver ninguém parado Um, dois, tira o pé Ainda tem grana Ela gosta bem, revrezas, ele vai te possuir Aqui é mil por cento Que pegada fora Tu veio segurar na terapia mil por cento Essa paga vem, revrezas, sabe, dá o ginote Liga pra ir, revrezas, que ele, que ele, que ele, que ele Ele vai te curar, ele vai Esse pista desconsiderado, nego Dão Diego, lindo Calanança, Gêmeos Brasil, segura, meu filho Ele disse que ama a terapia Hoje é pra derrubar o mundo Fugindo o cavalo As CDs Henrique Lima Diego CDs Music News Polco da música Quem tá na terapia, levante a mão e faz barulho Isso é pique de verão, é rederva, manda pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no bumbum Toma tapa, cachorro, eu sou só inimigo E ai, oi, 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 oi A galera do lado direito aqui vai beber até sexta, amanhã não vai? Bota a mão pra cima, joga, giz Sorrisinho de puto Deixar ela sair Abenço que se f... Isso aí é o quê, meu? É bala, hein? Eu me enriqueço E ela, ela, ela Vem toda de graça E se pá disso Já trouxe a quê? Será que a gente faz aqui Pras meninas desse lado? Cadê as mulheres solteiras desse lado? Cadê? Quem tá na terapia? Vem, 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 vem Contido gostoso, vou dar uma sentada Reparem na peça, gota cromada A monta é chata, derrota a abertura Sento com força na piroca dura Sentando e sentindo essa piroca entrando Como não moça, que eu tô gostando Sentando e sentindo essa piroca entrando Calma, não bota, que eu tô gostando Olha que eu vou ficar de quatro E tu vem me botando Vou ficar de quatro DJ Caio me botando Vou ficar de quatro E tu vem me botando Vou ficar de quatro E tu vem me botando Um brinde à putaria, bugi Bugi, bugizinho e bugitinho Todos juntos Viva ela, tô gostosinho Já tô chapado, eu apertei o de mim Com o espelhado, vai ser sabacetinho Cê tá gostoso, cê tá notando Em refletas vai pra ela que essa tropa é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com o carinho, soca com o amor Soca com o carinho, soca com o amor Liga, liga pro Zé Luiz Soca com o amor Soca com o carinho, soca, soca com o amor Soca com o carinho, soca com o amor Soca com, soca com, soca com o amor Essa é a banda do em refletas pra você que tá parado Você que tá solteiro, você que tá casado Viva em olho d'água, aqui não tem besteira Adeu o gritinho das mulheres, soca com o amor DJ só me fala que vem pra tô pegada, cadacada, 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 cadacada Do amor Soca com o carinho, soca com o amor Um abraço especial pra galera da César, marque formatura Segura, meu filho Dia 15, tem o Marcelo Quem vai ficar até as 6 da manhã na terapia, levante a mão Só quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Ou bota a mãozinha pra cima Renha do Alagoas Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Eu disse Um Dois Cê é fudeiro Um Dois Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Pra rir com mais de mil A moça tá no terreiro, gira fogo do barco Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Olho d'água das flores, alagoas Acende logo o fogueirão Essa banda vem refreita Vai bater no paredão Quem vai beber até amanhecer, levante a mão Bota a mãozinha pra cima Ou bota a mãozinha pra cima E vem Carolina Vai no chão Carolina Dó Diego Dó Diego Liga pro rir com o fogueiro Liga pro rio Gêmeos Brasil Todo mundo junto Diego Alves Tá com fogo na madeira Fogo no pepecão Fogo na madeira Tá com fogo no pepecão Pode dar safona bem alto Um Dois Quem gostou Leva-te a mão e dá um gritinho Aquele ali tá com balde na cabeça Já tá bebo Cadê seu copo Tô lutando contra essa bota Tem que beber Brindou, tem que beber Te escrevi, te amo e desisti de enviar Eu te mandei embora Pensando que ia voltar Você voltou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Diz, diz Quem é louco? Quem é louco? Palco da música Grava, meu filho Equipe se adeus pra você ficar Tô com o Dó Diego e não vou parar Eu não sei Quem é louco entre nós Quem é louco? Quem é louco? Quem é louco? Quem é louco? Gostei desse óculos aí, gostei, viu? Cadê? Você que se foi Pega ali, por favor, meu amor Eu não sei Quem é louco entre nós É assim que vota, é assim, né? Toca o trampete, meu filho Quem tá feliz na terapia Ela é bandido E perdida no pari Pra pura guarda Pai dela nem sabe Pai dela nem sabe A filha é bandida Que faz sacana Raiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega Quem tá na tela Tira, 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 tira Ou na via Quer sentar Os cria Pede Putaria Então vou te dar Puta, alençoe Vou gostar da torta Delicinha Amanhecer o dia Ela Vai, vai, vai Ela pede Pupia da tapa Na raba Na hora que ela quer Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ela pede Pupia da tapa Na raba Na hora que ela quer Toma, toma Toma, toma Toma, toma E tá espelhado Cama redonda Faz o movimento Fogo gelado Fogo na baba Fumaça no vento De um lado pro outro Vai sempre pra baixo Gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o rock O que sentando De quarto Bem no chupi Chupi Babado e molhado Joga de latino Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Mais um do que o que sentando De quarto Bem no chupi Chupi Babado e molhado Joga de latino Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga Tem uma morena solteira Pra ir em frentas Aqui hoje ou não tem? Morenice Fazer a morena aqui Eu vou, eu vou Morenice Fazer a morena aqui Me chamou pra casa dela Que tá casa de chimica Ela sabe que é o Henry Viciou na tela Grilo safadão Me chamou Ela sabe que é o Henry Viciou A regra é clara Não quero ver ninguém parado Joga a mão Pra cima Vem Vem morenice Fazer a morena aqui Vem morenice Fazer a morena aqui 15 minutos De sentar Fazer a morena aqui 15 minutos De sentar Faço um doce Se iludir Vem morenice É desfazer a morena aqui Vem morenice É desfazer a morena 15 minutos De sentar Fazer a morena aqui 15 minutos De sentar Faço um doce Se iludir Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga Joga Fugiu do cavaco Ali você diz Henrique Lima, Diego, você diz João Manson, você diz Quem tem uma amiga rapariga Levante a mão Tira, 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 tira Tira o pé do chão Eu conheci um americano lá na vaqueja Ela falava comigo, eu não entendia nada Chama no forrão, vai, 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 vai É minha cabeça Olhando eu, outra também, uma já vem pra dançar Você tá de bota, vaqueira Bota a mão pra cima Olhe o garoto das flores Tira, tira, tira Felipe, fala só, Felipe Abre-se a Deus Mais forte que ele, não tem Cavalo Mega Palma 5 da manhã, dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O litrão de dread Gêmeos Brasil Segura, meu filho Olha, tô procurando hora pra ligar pra ela Eu tô com ela e não tô na cancela Chorei, tô com ela e não tô na cancela Quando tocou a nossa música lembrei Saudade da minha morena, chorei Saudade da minha morena, olha ele gravando tudo ao vivo Com cheiro, viu? Fotinha agora, fotinha Henrique Freitas É pra apaixonar Você já foi de ar a zê nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Eu não vi nada, não vi o vídeo Seu espelho Mas o erro foi errado Mais uma coisa não escapou seu olho Ela se espelho Ela se espelhou um contato diferente Ela se espelhou um coltato diferente Fala, fala com ela Ó Outra noite aí pra eu ver Ela falando com você Se eu nada a ver Você dá uma mensagem De provar que você valeu de mim Tem o que fazer Peraí, meu irmão Deu meia-noite e eu sumi Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Joga a manchinha pra cima O couro tá com medo Eu saí pra uma balada Só pra ficar de boa Olho d'água das flores lagoas Pensando em uma farra boa E do nada eu comecei A avistar uma navinha Bugizinho, bugi do cavaco Convidou pra putaria Olha que eu sumi da galera Tava todo mundo louco Entra na terapia Joga a manchinha E do nada eu comecei Eu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Eu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geraltão, tô com o palco E eu fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Barreira Produções, bora eu Gêmeos Brasil Quem tem uma amiga rapariga Levante a mão aí que eu quero saber Se ela tiver com você aqui Essa hora da manhã Pegue na mão dela agora O mais alto que puder E bote a mão dela bem alto assim Bem alto pra gente ver Vixe, elas ficam tudo com vergonha Olhe pra ele e diga assim Mulher Fique triste não, mulher Rapariga, profissão do futuro Dá muito dinheiro ser rapariga, sabia? Essa novinha tem olhe Tcharatcharatcha Quem tem uma amiga rapariga Bota a mão pra cima E via numa kitnet, do nada se mudou Eu conheço essa navinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, e do nada venceu na vida E o povo comenta, agora tem carro de luxo e celular da maçã Essa navinha tem olivão Então amiga rapariga, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Pra todas as morenas do Alagoas É ou é de freta É pra apaixonar E coincidência Você pula aqui Na mesma padaria Na mesma padaria que toda manhã Você costuma Quem sabe vai botar a mão pra cima, que eu quero ver Eu lembro mais o dia em que você se for Eu posso gravar vocês aqui agora Joga a mão Pro lado Pro outro Pro lado Joga e diz Eu 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 Enfrente a galéja da rua de Soto Henrique e Juliano, toda vez que bebe E o seu telefone é 999135887 Cadê o gritinho das mulheres solteiras? Eu Eu Enfrente a galéja da rua de Soto Henrique e Juliano, toda vez que bebe Ninguém Desculpa Em Pouco 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 Em Pouco Em Pouco Em Pouco Pouco Você se foi, mas foi alguma coisa em 12 de Abril E você pediu pra... Joga a mão pra cima, Alagoas! Joga a mão! Hey! Tocou do seu cabelo preto E quando sobe, você abertou Carro preto e a colégio na doadezouro E a cidade ouvi Henrique e Juliano Toda vez que bebe Que o seu telefone É 9, 9, 9, 13, 5, 8, 8, 7 Eu nem lembro, mas... Quem tá gostando da terapia Joga a mão pra cima! Joga! Prefeitura Municipal Onde Nova das Flores É o meu perfil Quem tá solteiro Levante a mão e faz barulho Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando Quem tá bebendo bota o copo em cima Bota o copo em cima Eu tô indo 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 Mas eu trajo o celular ainda Eu tô indo 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 Alagoa 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 Você tá contando as horas Pra eu te ligar de volta Onde estão as mulheres solteiras dessa noite? Onde estão os homens solteiros dessa noite? Onde estão os homens solteiros dessa noite? Joga a mão pra cima Só quem tá solteiro Diz Sabe aquele filho de rapariga que putin sofreu Deu o que? Deu o que? De mandar pra aquela cama que ele se fudeu Sabe aquele filho de rapariga que putin sofreu De mandar pra aquela cama que ele se fudeu Tudo falta menos eu Eu apresento os Aloysio, a primeira dama Larissa Câmara dos vereadores Só quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima E vai amanhecer o dia Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga Um Go Joga e diz Ela sabe que é o R10 Quem tá preparado pra terapia Bota a mão pra cima Vai Vai Lá Pega a chata com a Delosinho Com o preço de um bom ovo Investindo em minhas vês E pinhando ouro de E bonito e gostoso Quem vai amanhecer o dia Joga a mão pra cima Quina é palma que cê tá Quina palma que tu vai foder Quina é ritmo pra gente pra dar Tira o pé do chão Vê Dois Se apaixonou nunca fica De trocadinho com a gente Os crianças na palma se deixam a vontade de beber Fudeu, fudeu, fudeu E não senta pro trafico Enquanto eu aberto Fudeu, fudeu, fudeu Quem é do Alagoas Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Aqui na palma Aqui na palma Aqui na palma Quem vai amanhã Passa um dia, faz muito barulho Todo mundo sabe o que é o R Onde é d'água das flores, alagoas Ela sabe que é o R, né? Diz aí que não sabe, né? Duvido que não sabe Fala a verdade que eu fiz com jeitinho E assim que te fez, se claro Tu fez melhorar O meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim Embedindo as minhas vens E pirando o ouro de E bonito e gostoso Quem tá feliz, joga o meu pra cima Joga Alagoas, eu te amo Eu quero ver ninguém parar do tira Gira o pé do chão Fogui embora Se afastar no trafica Que troca a time pra gente Os filha da fama te deixa a vontade ver Fudo é fudo é fudo Fudo é fudo é fudo Você tá pra traficar Enquanto eu aperto Fudo é 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 fudo Agora, que essa daqui é a música nova Eu posso filmar vocês aqui? Posso filmar? Galera do lado esquerdo aqui agora Levante a mão, todo mundo do lado esquerdo Levante a mão Lado direito, todo mundo levante a mão Joga a mão e diz Deixa eu ir aí me machucar Se vai me amar ou não Mais uma vez Deixa eu ir aí me machucar Se eu vou foder Meu Deus, eu quero nem saber Se vai me amar ou não Se vai me amar Dizem que o proibido é mais gostoso Onde estão as mulheres malucas e apaixonadas do Alagoas? Eu só trocaria Mesma medida, mesmas curvas Resumindo, raiê Eu só te trocaria por ti Tem alguma maluca, apaixonada e solteira por aí em frentas essa noite ou não tem? Olho da água das flores Aqui é a terra do meu amigo Cuxino Cavalco, André Cedeu Meu simbora Ontem cedo de manhã Acho que saí pro seu trabalho Cê tava com meu celular buscando provas pra provar E seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print e um áudio Qualquer conta pra mim mesmo Ou canta Da sua cabeça Diz Ciumenta Deixa de besteira Deixa a galera cantar Bota a mão pra cima Eu só trocaria Eu só trocaria Mesma medida, mesmas curvas Resumindo, raiê Eu só te trocaria Henrique, Cedeu Só se fosse outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo, raiê Eu só te trocaria Biscineus Gravando tudo mais uma vez Quem tava ansioso pela terapia Levante a mão aí que eu quero ver Então bota a mãozinha pra cima Então bota a mãozinha pra cima Galera de olho d'água das flores Quem é que te pega e te amassa na neve tapada Deixa meu nome sem sair da mente Quem é que te deixa marcada De preto da tapa nessa rava quente É o Henry Apaga a luz que o dia amanheceu E vai começar a putaria Olho d'água sabe que é o Henry A lagoa sabe que é o Henry Quem tá na telapia Tira o pé Tira o pé A onda matava teusada de minha Toda safada que assenta na minha Também esqueceu né A mente tá meio DDD Tira o pé A mil por cento Sabe que eu te bato no talento Se minha quente eu vou fervendo É pouco pop e tudo dentro Cadê a galera da terapia Bota a mão pra cima Joga a mão pra cima Quem é que te pega e te amassa na neve tapada Deixa meu nome sem sair da mente Quem é que te deixa marcada Quem é que te deixa marcada De preto da tapa nessa rava quente Só quem tá solteiro Joga Joga Quem é que te paga e te amassa na neve tapada Deixa meu nome sem sair da lenda Se minha quente eu vou fervendo Quem é que te paga e te amassa na neve tapada Quem é que te paga e te amassa na neve tapada Deixa meu nome sem sair da lenda Quem é que te deixa marcada De preto da tapa nessa rava quente Quem é que te paga e te amassa na neve tapada Deixa meu nome Quem é que te deixa marcada Amigo Felipe Farias, Brarreira Produções Alô, beijo e ganho É de feita É de feita